Pessoal, finalmente o grande dia chegou, já está disponível a tradução para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, essa tradução que foi feita pela traduções PKG, os caras são muito bons e eles manjam demais no quesito de tradução de jogos, principalmente para a Nintendo Switch. Lembrando que eles já traduziram aí dezenas e mais dezenas de jogos, até incontáveis, inclusive Metroid Dread, o Kirby and the Forgotten Land, teve algumas outras traduções do Pokémon lá, do Burn to Diamond, Shot and Pearl, teve várias outras traduções que eu já até anunciei aqui no canal, mas infelizmente devido a aqueles problemas lá com o YouTube de conteúdos nocivos e enfim, tem um vídeo a parte disso, tive que remover os vídeos, mas agora a gente tem essa tradução para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Muita gente estava aguardando essa tradução para começar a jogar e até mesmo para continuar a jogar, né? A gente sabe que os jogos não são muito bons, né? A Nintendo, ela cagou e andou para a otimização do jogo, mas a gente jogar traduzido, acho que é um motivo a mais de continuar a jogatina. Lembrando, pessoal, que essa tradução, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo aqui, dia 1º de dezembro, ela está disponível apenas para padrinhos da PKG, vou deixar o link aí na descrição do vídeo dos grupos lá da PKG, você pode estar se informando melhor. Essa versão, ela vai sair para o público, eu não sei dizer quando, mas ela vai sair para o público. Então, se você não quiser apoiar, não quiser virar padrinho ou não tem condições agora, você aguarda porque essa tradução, ela vai sair. Quando sair para todo mundo, vai ser a melhor versão disponível. Isso porque essa versão prévia da tradução, tanto para Pokémon Scarlet quanto para Pokémon Violet, ela ainda é bem inicial. Então, os próprios tradutores já avisaram isso. Então, tem muitos problemas de concordância, tem alguns textos que não foram traduzidos, mas isso eles estão vendo, né? Então, vai sair outras versões para a galera dos padrinhos com versões mais otimizadas, com versões com correções de bugs. Um dos pontos a se levar em consideração, pessoal, é que ela vai funcionar no Nintendo Switch desbloqueado, então, não funciona no Nintendo Switch bloqueado, né? Ou seja, no Nintendo Switch original, então, o seu preço é ser obrigatoriamente desbloqueado. E também funciona nos emuladores, tanto o Ryujinx quanto o Yuzu, é só você colocar os arquivos lá na pasta de mods que ela vai funcionar tranquilamente. E não dá para ensinar nada de instalação de arquivos nesse vídeo aqui, por conta justamente disso. O YouTube está bem chatinho com relação a esses arquivos de mods, então, não vou ensinar mais, é só você baixar o arquivo lá, tem o tutorial. É bem simples, é mais fácil até do que de contar de 1 a 5, então, não tem segredo nenhum você colocar essa tradução e iniciar. Ela vai funcionar tanto no jogo que você iniciou em espanhol, que eu sei que muita gente acaba jogando em espanhol porque não tem muito conhecimento do inglês, e até mesmo no jogo que você iniciou aí também em inglês. Então, tanto faz se você iniciou o jogo em espanhol ou em inglês, quando você aplicar o mod de tradução, ela vai traduzir automaticamente todos os textos. E, como eu falei, essa ainda é uma tradução que ainda está passando por revisão, então, tem muitos textos fora de concordância. Os golpes, eles estão em português, né? Alguns ainda não foram traduzidos. Eu não sei se a tradução especificada vai lançar uma versão com os golpes em inglês. Eu acho que não, até porque se fosse localização pela própria Nintendo, os golpes viriam em português. Então, é a melhor maneira de você se acostumar com os próximos jogos que, segundo a Nintendo, né? A décima geração, até mesmo alguns spin-offs ou até mesmo alguns remakes, viriam agora localizados em nosso idioma. Infelizmente, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, eles não sei se deram tempo ou simplesmente não quiseram, mas acho que eles não quiseram traduzir mesmo, né? Porque tá cagando e andando para o Brasil. Só traduzem jogos que ninguém liga. Mas, segundo a Big N e segundo a Game Freak, os próximos jogos viriam traduzidos. Isso acontece bastante com outros grupos de traduções, né? Tem mesmo a Elite dos Quatro, que eles estão localizando vários jogos, inclusive todos os golpes deles lá são traduzidos em português. Essa é uma tradução que já deveria ter saído, então, teve alguns problemas lá com as ferramentas, importação de texto, mas, finalmente, a gente tem aí, né, iniciando dezembro já com essa tradução disponível. Assim que a tradução ficar disponível publicamente e também serem lançadas novas versões da tradução, eu vou estar avisando vocês aqui no canal, então, fiquem ligados. Nos próximos dias, a gente tem bastante novidade relacionada aqui a esses jogos de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E é, mais uma vez, os fãs mostrando para a Nintendo que, né, não custa nada eles terem lançado esse jogo traduzido. Até porque os caras conseguiram, acho que não se é o certo quantas pessoas, né, traduziram o jogo, mas acredito eu que seja bem inferior aos desenvolvedores e também à equipe de tradução de alguns outros idiomas que a Game Freak possui. Então, é, mais uma vez, os fãs mostrando para a Nintendo que ela não traduz os jogos porque simplesmente não quer, porque não é trabalho nenhum traduzir um jogo. Então, os fãs, aí, mais uma vez, estão de parabéns, né, e mais uma vez a tradução SPKG tomando a dianteira e traduzindo mais um grande exclusivo de Nintendo Switch para o nosso idioma. Pessoal, quero saber de você agora, se vai jogar em português, se vai jogar em inglês, em espanhol, enfim, comenta aí, deixa no seu comentário, no campo dos comentários, sua opinião é sempre muito importante. Lembrando que todos os links estão aí na descrição do vídeo e, se tiver alguma novidade, né, relacionada à tradução, eu coloco também no comentário fixado ou gravo algum outro vídeo. Fiquem ligados aqui no canal, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou!